Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast. Toda segunda-feira, 10 da manhã, estamos aqui juntos com essa mesa aqui de conversa, de troca de ideias, de edificação. Eu tenho sido muito abençoado. Na verdade é uma desculpa para eu conversar com pessoas que eu amo, que eu admiro. E eu estou hoje aqui com o meu amigo Jairinho e vai ser demais. Vamos embora! Poxa, muito obrigado, viu? Fazer a mesma coisa que você fez com a Cassiane. É, exato, exato. Te gravou aqui os dois, estamos soltando em dias diferentes aí, mas demais, meu. Obrigado, obrigado por estar aqui e ter atendido a gente aí. Você não sabe, mas você faz parte das minhas caminhadas. É mesmo? Sim. Coloca lá no fone. Exatamente. Não só das caminhadas, mas também quando eu acordo, eu coloquei, eu tenho critério. Então, o celular fica do lado da cama, eu pego meu fone, meu fone é muito confortável para isso. E eu, antes de levantar, eu tenho que sempre ouvir alguma coisa. E o podcast para mim tem sido algo muito legal e você não tem noção de quantos jovens você tem alcançado e perpetuado também isso. Porque essa plataforma, Douglas, digital, ela, na verdade, ela favorece demais nessa contextualidade de estar ouvindo, estar na internet, estar por dentro, o que está acontecendo. Então, ter um cara que está nesse mundo, sabe? Nesse mundo digital, falando coisas pertinentes para os jovens. Tanto que minha filha, meu filho, ama você. Que legal. Quando a minha filha soube que nós viríamos aqui, falou, pai, chama ele para o nosso culto aqui e tal. Ele está levado, está trazendo eles aí. Legal, legal, legal. Eu vou, eu vou lá, viu? Estou falando ao vivo aqui para eu. Já fazendo o convite ao vivo. Ah, que legal, que bom, que bom. Estou muito feliz por ter essa conversa. E assim, o propósito dessa mesa aqui é a gente pegar jovens que estão aí fazendo coisas. Por quê? Porque quem ouve é totalmente inspirado falando, cara, dá para fazer, vamos lá. E também pegar pessoas que já estão numa caminhada, pode passar para a gente essa experiência, né? A gente não precisa errar as mesmas coisas, né? Vamos errar coisa nova, né? Exato, exato. É muito bom. E eu estava lendo algumas coisas aqui, né? Em que você, então, sempre trabalhou nessa área da música, né? Ou foi sempre uma ênfase, né? De produtor musical. Eu vi que você trabalhou com várias pessoas, né? Estava aqui a Lauriette, a Elayne Jesus, a Shirley, então toda essa parte também do movimento pentecostal, né? Exatamente. Inclusive, o meu trabalho de pesquisa, a minha dissertação de mestrado foi em cima do pop pentecostal. É, eu vi, pop pentecostal, achei legal o termo. Por quê? Eu sempre fui muito ligado com a música, desde os 9 anos de idade, né? Eu sempre fui ligado com isso. Eu fui o primeiro cantor mirim no Rio de Janeiro pela gravadora Doce Harmonia. É mesmo? Do Rio, né? Então, tinha o Juninho, que era aqui de São Paulo, e eu do Rio de Janeiro. Então, depois disso, eu entrei para uma fase muito difícil, que foi de mudança de voz, aquela fase entrando para a adolescência, e meu pai vendeu uma casa para poder me gravar, e não deu certo, e aquilo frustrou bastante o meu pai. E eu também, só que enveredei pelo caminho da música. Comecei a estudar, fiz Vila Lobos, fiz Escola Nacional de Música, fiz curso técnico, e, na verdade, a minha intenção não era produção musical. Ok. Ok? Qual era o seu? O meu instrumento de formação é flauta transversa. É mesmo? Então, eu já estava indo para poder fazer um curso e fazer faculdade fora, na França, porque a ideia era estudar com o Jean-Pierre Rampal, que na época era um baita de um professor e tal. Então, você queria ir para a França para estudar. Para poder estudar, exatamente. De forma específica, a flauta transversal. E isso, na verdade, porque sempre... A gente criado em igreja, o contexto musical parece que está na veia, né? Tá, tá. E com essa minha frustração de não ter conseguido gravar e tal, eu comecei a tocar, um músico, só que foi na época que eu tive um reencontro com a Cassiane, aos 18 anos, aí eu não sei por que desisti de... Desistir da França. Resolvi ficar. Foi melhor assim. Que bom, hein? Que bom que você ficou. Muito bom. Depois eu quero saber, porque eu perguntei para ela, eu preciso saber da sua versão, para ver se bate. Ok, ok. Mas você falou que estão desde muito cedo envolvidos com a música. Mas a sua família era uma família musical, de músicos já envolvidos? Ou foi uma coisa que começou com você? Então, Douglas, o meu avô era músico. É mesmo? Ele era músico, tocava bandolim e Deus tinha falado com ele sobre a promessa de um neto que daria prosseguimento nessa área musical. Minha mãe cantava... Ele tocava o quê? Bandolim. O que é bandolim? Bandolim é parecido com um cavaquinho, só que é parecido com um banjo. Ah, parecido com um banjo, perdão. Aí, a minha mãe cantava no coral, então eu acho que eu herdei isso do meu avô e minha mãe também. Então, muito envolvido com música. Eu tenho um irmão que é músico por inteligência e não por inspiração. Ou seja, ele estudou cabeça de nota, estudou música, é formado, só que não é o tom... Qual que é a diferença do músico por inteligência? Tá, porque você vai estudar a matemática que é a música. Você vai colocar a partitura, ele vai ler. Tem uma lógica, tem uma sequência. Tem uma lógica, ok? Então, se você der pra ele, se você tirar a partitura dele, ele não sabe o que fazer. Então, ele não é do improviso, entendi. Exatamente, não tá nele, entendeu? Eu não, já tenho a inspiração da música e estudei música, me formei em música. Então, eu tenho, nesse caso, sem conhecer a parte técnica, eu já tinha a inspiração da música, o dom. Então, esse meu irmão, ele tocava porque ele gostava muito e, através dele, eu comecei a estudar no Vila Lobos, que é uma escola de música que tem no Rio de Janeiro, mas só pra poder me aperfeiçoar na área. Com quantos anos você tava? Ah, eu comecei a estudar, eu tinha uns 14, 15 anos, por aí. E você já tocava flauta na orquestra? É, eu já toquei em manicômio, eu já fui terrível. Eu já toquei em trem, sabe? Evangelizava no trem. Mas o meu instrumento de formação foi flauta, mas eu comecei com flauta doce, depois pra clarineta. E eu tive que tocar alguns outros instrumentos. Aí eu tive que fazer piano pra poder fazer harmonia, porque eu fiz canto coral, mas também pra poder fazer arranjo, escrever arranjos, eu tive que estudar um instrumento harmônico. E a flauta foi um instrumento, é um instrumento da minha paixão. Até hoje. Hoje, assim, depois com a caminhada mudou. Eu sou músico, mas eu deixei de ser instrumentista. Entendi. O instrumentista é aquele cara que tá assiduamente tocando. Então, de vez em quando eu pego pra poder me entreter, pra poder tirar um momento. Até vira até um descanso da mente. É, exatamente, exatamente. Mas eu leio, pra mim hoje é muito fácil, eu pego. É mais fácil eu ler a partitura do que embocar novamente. Ok. Então, principalmente a flauta, que é um instrumento muito ingrato por causa da embocadura. Então, eu tenho a dificuldade de hoje tocar. Eu tenho que tocar alguma coisa, aí eu fujo. Porque tem que ter pelo menos um mês, dois meses treinando ali. É diferente. Cara, meu pai, eu já falei algumas vezes, meu pai tem uma frustração na vida, assim. Porque ele queria que alguém fosse pra música. Ele queria que eu fosse pra música. Aí o meu irmão Pedro, graças a Deus, ele é da música, né? Mas não consegui, cara. Mas seu pai é música? Ele toca alguma coisa? Não, não. Ele gostava só de violão, assim. Ele gosta de violão. Mas não é. Mas ele falou, ó, um filho dele, né? Vai. Mas você é a mãe. Cara, eu tentei tudo, cara. Nada. Tentei tudo. E aí, uma das coisas que eu tentei foi a flauta transversal. Ah, que legal. Mas eu nunca saí. Nunca saiu o som. Não, mas é ingrato. É muito ingrato. É uma das piores embocadoras que tem. É, né? Porque eu lembro que ele ficava parando pra fazer assim, ó. Eliseu Brito. Eliseu Brito, meu amigo. Ele mandou mensagem pra mim. E ele falou, ele tem toda a aula pra mim. Lá tentou, mas nunca. E ele tocava muito bem. Mas pra mim foi, eu acho que Deus me agressiu nisso, porque eu pegava o trompete pra poder tocar. Eu treinava e fazia escala e fazia solo de trompete. Pegava o sax. Um dos meus instrumentos é o sax, né? Porque quem toca flauta, geralmente, por causa das posições. Então, o sax, eu tenho o sax até hoje. Quer dizer, os dois lá, né? Os dois estão aposentados. Mas trompete, saía som e eu solava corneta. Quando eu fui sargento da Guarda Emery, no Rio de Janeiro, eu era o cornetero. Trombone, tuba. Só o violino que não deu certo. Eu comecei a estudar. Aí já foi um desafio maior, porque eu já tava perto de casar. A cabeça já não tava muito boa. E violino é um instrumento ingrato. Não é um instrumento temperado. É um instrumento que depende de muita sensibilidade pra poder afinar. Enfim. Mas eu sempre, até hoje, a Cassene me pega. Eu, nas redes sociais, ouvindo muito solo de flauta, né? É mesmo? A Cassene, assim que eu casei com ela, a Cassene ficava doida comigo. Porque eu tocava jazz, Charlie Parker. Então, eu ligava o sax e ficava treinando. E ela, para, não aguenta mais o mesmo. Meu Deus. Mas é, é um desafio aí. As esposas de músico, né? Muito bom. E aí você vai estudar ali, ainda na época de escola. Então, você também, aí você fazia, no contraturno ali, estudava música. E aí você chegou a ir pra faculdade de música. Sim. Aí eu estudei na escola nacional, curso técnico na UFRJ, que é a Escola Nacional de Música. Fiz a minha formação no Vila Lobos. Depois eu fui fazer outros cursos de harmonia, canto, enfim, pra poder... Eu sempre pensei assim, Douglas, já que vai fazer, faz direito. É mesmo? Sempre foi uma parada sua? Sempre foi. Então, até hoje, quando eu pego algo pra poder fazer, eu não tenho esse título de postergar, de declinar. Entendeu? De, ah, começou a fazer e... Procrastinar, de parar no meio. Procrastinar, exatamente. Exatamente, exatamente. Então, com a música, mesmo sendo... Porque a música é matemática na técnica, mas a música você não toca, a música você não ouve, a música você sente. Então, música, na verdade, é aquilo que você coloca externa, é a sua essência. Então, é muito fácil você pegar hoje alguém que tem o dom e ele canta fácil. Você pega a Cassini, você quer matar ela? Ok, então, não deixa mais o cantor cantar, entendeu? Um músico é a mesma coisa. É como um pássaro, né? Exatamente. É interessante você estar falando, porque quando eu estava no... Eu fui no começo do ano no IHOP, e aí a gente estava sentado assim com uma moça que ficou muito conhecida também lá de composições, a Miss Edwards. E eu comecei a perguntar para ela sobre a questão dos músicos, de cipular os músicos, né? E eu falei para ela, porque a pessoa que canta, você vai estimular ela, fala, cara, você precisa ler a Bíblia, você precisa saber teologia, você precisa aprofundar. Por quê? Porque você vai abrir a boca e você tem que falar algo coerente. Eu falei para ela assim, mas como é que eu faço para convencer o baterista? E aí ela falou um negócio que eu nunca tinha parado para pensar. Ela falou assim, Douglas, eu tenho que falar para ele, você é responsável de expressar as emoções de Deus. E aí ela falou assim, ele tem que conhecer o Senhor para saber o que Deus está sentindo. Ele tem que ter sensibilidade e falar, o que eu vou expressar aqui são as emoções de Deus. Ele conhece as emoções de Deus. Aí eu falei, ah, então tá bom, vou pegar o baterista agora. Você sabe que a bateria tem algo, claro que todos os instrumentos têm a sua importância ali. Mas a bateria e os tambores, o toque dos tambores, principalmente dos dois próximos que têm o som mais grave, a neurociência explica muito isso de mexer com você, de atrair o espírito. Os tambores têm... É porque tanto que é usado nas religiões. Exatamente. E o baterista também, ele que é o coração da banda. Se ele for descontizado, a banda toda está fora. Exatamente. Ninguém consegue andar, até eu e você, a gente anda no ritmo. Se você desritimar, se você sair do ritmo andando, que é algo tão trivial, tão comum da vida, você cai. Tanto que a escada, se um degrau está com um tamanho diferente, você sempre vai tropeçar porque já tem um... Exatamente. Exatamente. Muito bom. Mas a música, para mim, é algo que eu costumo dizer o seguinte, Douglas, Deus me deu uma responsabilidade, que é pastorear, mas eu já tinha, de certa forma, uma tendência de arregimentar, ok? Porque eu, como maestro, eu fiz grandes artistas, toquei em grandes conjuntos em orquestra, mas regendo também, eu vi o seguinte, que para que a melodia tenha uma coerência, a gente precisa ter uma linha, saber a origem, saber a chegada, ok? Mesmo tendo vários instrumentos. Então, essa arregimentação, essa noção de arregimentação, me facilitou muito na hora de pastorear. Porque hoje eu vejo o Douglas, e olha assim, o Douglas tem o dom para isso, então ele é um trombonista por causa... E eu começo a analisar, então esse meu dom de arregimentar, de ver a tessitura... Para entender, arregimentar é você... É reunir os músicos para poder tocar, arregimentar é organizar, isso aí, então eu vou... Arranjar. Isso, é, o arranjar é o arranjo, o arregimentar é convidar eles para poder participar daquele arranjo. Tá, então onde você se encaixa nesse todo... Exatamente, exatamente, então é como um membro do corpo, entendeu? Então hoje eu vejo que não tem músico, de repente, errado, tem um instrumento que não está certo. Porque se você colocar o instrumento certo para quem toca e quer tocar um triângulo, ele vai fazer a função dele e muito bem. Tá. Entendeu? Então isso me facilitou muito na hora de pastorear. Tanto que eu nunca pedi para Deus para ser pastor, eu fugia disso. Douglas, eu sou um ex-gago. Sério mesmo? Eu sou um ex-gago. Você está brincando? Sim. Então, para mim, eu tinha, as pessoas, eu tinha um pouco de aversão. Mas desde criança? Desde criança, porque eu imitava um tio meu e eu acabei ficando gago. E o seu tio era gago? Era gago. Aí você imitava ele e acabou? Pronto. Entendeu? Quando eu chegava perto da Cassiana, eu não conseguia desenvolver o assunto. Olha só. Porque o gago tem isso. Então, para mim, foi algo muito forte. Quando Deus falou assim, olha, eu vou te levar a cuidar de pessoas, a pastorear. Falei, Deus, como? E eu era tido como antipático. Por quê? Eu fugia com essa minha timidez. Entendeu? Se eu conversar com o Douglas, eu não vou desenvolver o assunto. Então, para não passar vergonha, eu ficava na minha retraída. Estava no canto. Então, Cassiano Jairinho, eu era o dízimo. Só cantava... O Cassiano tem muito mais tempo de... Quer dizer, tem muito mais CDs, muito mais discos. E eu vinha só com o Cassiano Jairinho cantando menos músicas. De romântica. Entendeu? Romântica, exatamente. Porque você vê que o gago cantando, ele é normal. Porque o problema do gago é pensar no que ele vai falar. Tanto que você tem que ser inteligente, porque tem palavra que não sai, que agarra. Aí eu tenho que... Entendi. O macete do gago. Então, é tipo Moisés, né? Ele se chamando e você ali... Para mim, então, foi um desafio. Sim. Porque para músico, migrar, sair de arranjista... Porque eu tenho uma empresa no Rio ainda. A minha empresa é de entretenimento musical. Olha só. E eu tenho hoje... O estúdio está lá. É um prédio nosso. Tem nove salas. São três andares. Então, quando vocês vão gravar, vocês vão para lá. Exatamente. Ah, legal. E é muito alugado para o meio secular. Sim. Ok? Então, eu tenho contratos com grandes gravadoras. Então, ele continua no Rio de Janeiro. Passei agora... Passou por uma reforma com novos equipamentos. Mas, ou seja, Deus nos deu a oportunidade de termos um lugar profissional para poder gravar. Que demais. Entendeu? Então, eu passei. Casei com 21 anos. Comecei a fazer... Comecei a arranjar com 21 anos. A gente tem 28 anos de casado. A gente tem pelo menos 25 anos, 24 anos que eu trabalho com isso assiduamente. E os CDs da Castena eu faço. Eu faço até hoje. Agora, só para você fechar esse assunto, porque eu achei interessante. E quando é que você... Como é que foi a questão de você... Não sei se o termo é vencer, superar a questão da gagueira. Você fez algum... Foi atrás de algum profissional? Como é que foi? Eu não sei, Douglas. Foi milagre. Esses dias, um cara... A gente viajou e um cara muito gago falou assim... Me explica. Como que você deixou de ser gago? Eu falei... Não sei. Comecei e tal. Conversar, desenvolver. Tanto que tem épocas. Ok? Tem épocas que eu... Eu acho que por causa de a gente ficar, às vezes, muito tenso e fica preocupado. Tem épocas que eu preciso falar mais pausadamente. Ok. Você mesmo sabe que... Exatamente. Mas pregando, eu não tenho dificuldade para poder falar. Ok? Mas isso foi... Eu não sei. Quando foi que virou a chave? Não sei. Você não sabe? Não fiz fonoaudiólogo. Eu não fiz. Eu não entrei num especialista para poder melhorar. Fazer técnicas. Não tem técnica, não. Foi algo que foi acontecendo e imperceptível para mim. E também tinha, talvez, muito a ver, com certeza, muito a ver com a sua vocação. Sim. Que o senhor tinha para você, né? As missões que ele ia entregar nas suas mãos. Eu sempre gostei de desafios. Por isso que eu nunca procrastinei em nada. Ok? Um livro, por exemplo... Eu vou ler esse livro. Eu posso não gostar dele. Mas eu coloquei... Eu não sei se isso pode ser uma vaidade. Mas eu posso usar isso para o meu bem. Então eu vou ler esse livro até o final. Você vai ler até o final. Exatamente. Porque uma vez eu vi um negócio muito... É um princípio, né? É um princípio. Mas eu vi um negócio muito forte. Talvez engraçado. Mas foi forte para mim. Que o diabo é mestre das obras não acabadas. Porque ele tentou acabar com o Douglas até hoje e não conseguiu. Então eu decidi colocar na minha vida. Entendeu? Isso entrou como uma flecha para mim. Opa, eu não posso procrastinar. Se eu comecei... E isso também reflete no meu casamento. É. Porque você ler um livro ou começar a ler um livro. O livro não é bom. Eu vou vencer. Por que o livro não é bom e tal? Porque vai ter os desafios. E pode ter uma frase lá no final, né? Sim, exatamente. O meu casamento com a Cassiane não é perfeito, Douglas. Então por causa disso eu vou trazer isso só para o meu favorecimento. Ok? É como um bolo. Se você pega um bolo, você vai comer um bolo, você tem a farinha, você tem os ovos, você tem açúcar. Açúcar, tem leite. Você tem leite, você tem aquela... Fermento. Fermento. Você gosta de comer fermento puro? Nenhum desses elementos praticamente é bom puro. Pois é. Então essa mistura, sabe, é que faz o... é que dá o sabor. Que é um sofismo, uma certa... não diria que é 100% mentira, mas que há um pouco de mentira nessa questão de tipo assim, encontre o seu propósito, você nunca mais vai ter que trabalhar um dia na sua vida. Você faça o que você ama e a sua vida é férias. É mentira, porque nada 100% você gosta. Então por exemplo, eu amo isso aqui que eu estou fazendo, mas depois talvez eu tenha que fazer uma planilha do cronograma e fazer agenda de não sei o que e alguma dessas coisas você não gosta. E é isso que você está falando, vai ter coisas que você gosta e nós vamos ter que aprender a fazer o que não gosta para um todo de um propósito maior. Sim, sim, sim. Olhar o todo. Isso é um desafio. Mas eu queria... Como é que... eu queria até que você depois expandisse um pouco mais essa questão, porque eu achei maravilhoso você falar, né? A minha vida como maestro me ajuda muito como líder. Porque até um tempo atrás eu vi um TED Talk, você já viu? De um maestro. Não, esse eu não vi. Cara, é incrível, porque ele está falando um pouco sobre liderança, né? E aí ele viaja o mundo inteiro lá com uma orquestra e ele falou assim, eu viajo o mundo inteiro, tenho prêmios e prêmios em relação à música e um dia eu parei e falei assim, nossa, não sai nenhuma música de mim. Entendeu? Então eu sou reconhecido por aquele que tira a música dos outros. E eu achei isso assim, incrível, porque eu falei, é isso que é o chamado à liderança, ao pastoreio principalmente. Porque a gente ficou com uma falsa ideia, porque assim, eu acho que a gente tem uma confusão no Brasil hoje de pastor e pregador. Então o pregar é claro, você vai lá, você vai pregar. Mas quando a gente fala dessa liderança, não é o pregar, é essa capacidade de olhar e falar, cara, tem ouro ali dentro. Ali, se a gente conseguir fazer o discipulado certo, sai um tesouro dali e você vai encontrando nessas pessoas e encaixando elas no lugar certo, né? E de repente você tem esse... É muito fácil você ver lama e ouro, mas eu costumo dizer que é sábio ou é da sabedoria você enxergar o ouro na lama. E foi isso que hoje o meu líder, porque eu sempre fui submisso. Não existe, Douglas, árvore alta demais que não se submeta ao solo. Eu tive que entender isso. Entendi. E se você me perguntasse qual é o segredo do crescimento, do seu crescimento, do seu sucesso, não da fama, do seu sucesso, de hoje você não estar produzindo só, ou está produzindo só a Cassiane, mas migrar de produtor para pastor, mas ter uma igreja relevante, ter gostado do que está fazendo, eu posso dizer para você que debaixo de obediência, Deus sempre vai honrar a sua atitude. A submissão. Eu recebia vários convites, porque eu transitava nesse meio. Tudo, né? Tudo. Tanto que, poxa, eu e Cassiane conhece teu pai há longos anos. Enfim, mas a gente sempre sofria, sofria esse assédio. Oh, você não quer vir para uma igreja? Porque nós éramos de uma igreja em Nova Iguaçu, o pastor João Nunes nos casou. Só que não era um pastor, vamos colocar assim, expressivo. Conhecido nacionalmente. Mas era um pastor que saía comigo para poder pescar, eu nunca gostei de pescar, mas ele saía em alto mar e passava horas comigo me mentoreando, falando comigo, olha, é isso, é isso, você vai pastorear, você tem um chamado. Ele conseguiu enxergar ouro na lama. Depois foi o bispo Samuel, ele me chamou do Rio de Janeiro para poder vir começar uma igreja, a D'Alpha, hoje em Alphaville, vai fazer nove anos, ok? E não tinha Assembleia de Deus ali, tanto que o nome é D'Alpha, foi Deus que colocou no coração dele. Então, primeira Assembleia de Deus em Alphaville, Jesus é o Alfa e o Homem. Legal, muito bom. E Alfa é de Alphaville. Então, quando ele sentou à mesa comigo, eu vi a alegria dele, falou assim, Jairinho, você vai arrebentar lá. Eu falei, não pode, bispo, o senhor tem mais experiência do que ele. Ele falou, não, comigo não daria certo, vai dar certo contigo, porque você conhece, você viaja, você é Cassiane, você é maestro e tal. Sabe, eu comecei a ver, porque olha só, para mim é uma alegria, Douglas, porque eu estou fazendo parte de um sonho dele. Sim. Entendeu? Não começou com o Jair, não vai terminar com o Jair. E assim, talvez um pouco mais até essa geração, está perdendo essa capacidade, porque eu percebo assim, só a impensa é meu sonho. Exato. E você está me falando, tipo, eu estou gastando minha vida no que começou como um sonho de alguém. Agora é seu também, mas que começou como um sonho de alguém. Sim, como um sonho dele. E ele me chamou, olha, eu tenho um sonho. Tanto que, olha só, se tem uma coisa que a Bíblia fala e nos compara como árvores no contexto que Deus colocou Adão dentro, Adão dentro no contexto de um jardim, é que tem uma coisa que nós não podemos abandonar e nunca nos esquecer. Fidelidade. Levantar a bandeira da fidelidade. Então, quando o bispo estava de férias e eu estava no Brasil, ele estava fora, Estados Unidos, ele conversando com o pastor Dilmo, eles conversando, falando sobre possibilidade de ter uma Assembleia de Deus em Alphaville. O pastor Dilmo falou assim, eu conheço alguém, o Jairinho da Cassiane. Ele falou assim, mas como é que é? Não, vamos conversar com ele. Quando ele me chamou e falou assim, Jairinho, tenho um desafio para você, porque eu vi a sua fidelidade, ele está na Assembleia de Deus em Nova Iguaçu durante esses anos todos. Submisso. Submisso. Porque a gente sai de igreja hoje muito fácil, senão que vai ver a árvore andando, né Douglas? A gente sai muito fácil. Aí o Douglas sofre um atrito, em uma igreja ele sai, só que ali é o lugar que Deus está te moldando. E aquele atrito era o que ia curar a sua alma. Exatamente. Essa progressão, esse amadurecimento. Muito bom. Entende? Então a gente sai hoje com uma facilidade muito grande. Não gostei do Douglas, a barba do Douglas não está legal, então vou para outro lugar. Aí chega em outro lugar, não gostei do Cassiano. Eu acho que não é esse o caso não, porque a minha velha é muito bonita. É inveja, né Ricardo? É inveja, é inveja. Então a gente vê muito isso, sabe? Não tem fidelidade. Eu me lembro que quando nós estávamos numa crise muito grande, que Deus forjou a gente e tal, e ele nos colocou em uma faculdade, na verdade um pós-doc, eu e Cassiano, nós íamos para o monte, teve uma vez que, eu até conto isso como testemunho, nós estávamos com um propósito no monte. Não quer dizer que o monte é o lugar que você vai encontrar Deus, não. O seu propósito que é a questão. Que fique bem claro isso, porque subir um monte sem propósito só vai engrossar as pernas. Então nós íamos para um lugar com um carro emprestado, depois de ter passado por várias etapas boas da vida, por causa de fidelidade. Nós estávamos com um carro emprestado, eu, Cassiane, mais uma menina que é a Bruna, que está com a gente, trabalha com a gente até hoje, e o Jorginho, que foi um profeta, alguém, um pastor que Deus colocou na nossa vida para nos dar força no momento que a gente mais precisou. E eu me lembro que nós estávamos com um Kinder Ovo, aquele K, que só é a metade, que se fosse inteiro seria um K. O K. O K. Aí nós estávamos com um K emprestado e nós paramos em um posto para poder abastecer. Isso já era mais ou menos três horas da madrugada. Isso estava voltando então? Voltando do monte. O Jorginho, que estava com fome, tomou picolé de coco, comeu batatinha. O Cassiane comeu, eu falei, Jesus, todo mundo comeu. Só que eu pensei que ele estava com dinheiro, confiando na patroa. Mandei abastecer, enchi o carro, aí falei, Cassiane, dinheiro para a gente poder ir. Ela falou, eu estou sem dinheiro. Falei, Cass, são três horas da madrugada, a gente precisa pagar o cara. Ela falou assim, eu estou sem dinheiro. O Cassiane, por favor, a gente precisa... Aí ele falou assim, eu não... Aí quando ela falou, eu não estou com dinheiro aqui, eu gelei. E o rapaz de trás, que era o Jorginho, saboreando o picolé dele, sem querer saber de nada, eu olhei para o rapaz e falei assim, meu amigo, eu estou sem dinheiro. Tenho como pagar você amanhã? Aí ele falou, ok. O senhor sempre bastece aqui. Então que fica uma lição. Eu aprendi isso com meu pai. Fidelidade, você não pode desfrutar da intimidade se você não tiver fidelidade. Então na igreja, no ministério, é a mesma coisa. Então hoje eu usufruo disso. Eu sou fiel ao meu líder, ok? Então eu sou fiel à Cassiane. Eu não preciso de uma aliança para dizer que, na verdade, eu estou casado com ela e com essa aliança eu não trago. Não, não, não. É só um objeto. Exato. Entendeu? Que demais. Hoje o meu ministério, o nosso ministério é pautado nisso. É. Sabe? De estar com alguém. Eu perguntei para o Azaf, eu fiz essa pergunta, e para o Adhemar depois eu fiz essa pergunta. E é engraçado que eles deram a mesma resposta que o que você está falando. O Azaf falou, o segredo é aliança. E aí o Adhemar falou, o segredo é raízes. É o que você está me falando, né? Segredo, nenhuma árvore, não importa quão alta ela, não é maior que o solo. É, porque tem gente que confunde raiz com âncora. O cara fica ancorado em um lugar, ele não tem crescimento. Ok. Ok? A raiz, ela está em um lugar, mas ela está tendo crescimento, está pegando nutrientes. Muito bom. Sobre alianças, eu falo o seguinte, contratos, Douglas, depois de cumpridos, eles terminam. Mas as alianças são eternas. Sim. Ok? Então, eu, ao longo desse ministério, ao longo desses anos de ministério, nós temos alianças. Hoje mesmo, um rapaz me ligou, um pastor muito constituado, falou, Jairinho, eu estou indo em Alphaville. A sua bênção para poder ir. Porque nós temos uma aliança. Eu falei, rapaz, que bênção. Vamos tomar café eu, você, o outro pastor. Porque eu entendo isso, sabe? Eu sei que aliança, ela não pode ser quebrada. O grande amigo, um pastor lá de Brasília, o pastor Iron, ele um dia sentou comigo assim, fui lá para ministrar num evento de jovens dele, aí ele sentou comigo no almoço e falou assim, posso te falar uma coisa? Você está começando, começando aí nos lugares e faça com o que o seu pai fez. Ele falou assim, não abra mão das suas alianças. Porque vão te convidar naquele negócio grande ali, naquele lá. Mas não se esqueça das alianças. Porque daqui a 10 anos, 20 anos, isso que Deus te deu não vai ser mais novo. E o que é que vai sustentar você continuar servindo? E são as alianças e os amigos e a família que você fez nesse caminho. E é isso que eu percebo de vocês, de alianças na nação. Nós não temos pastores, nós não fechamos portas. Hoje eu ligo para qualquer pastor do Brasil, a gente liga e conversa e cada pastor tem o seu tempo, a sua agenda. A gente entende isso, mas nós temos portas abertas com todos eles. Isso é muito lindo. A gente conseguiu construir isso e manter. E manter. Manter, exatamente. Muito bom. E aí essa vida de maestro, você também foi para a questão da produção. E como é que foi isso? E eu queria saber um pouco assim, como é que foi a mudança disso? Porque nós estamos falando de algo que você fez há três décadas atrás, que você está fazendo também até hoje. Mudou muito a questão de produzir música? Você fala eu saindo como músico para a produção ou da fase de produção? Quando é que você começou a trabalhar com produção? Eu comecei a trabalhar com produção pela necessidade que a gravadora teve, a MK. Ela brigou com o maestro. Com o maestro? Não, brigou com um maestro lá. Com um lá. O cara cobrou muito caro. Tipo assim, para fazer o disco da Cassiane é 100 mil reais. É mesmo. Aí a dona me falou, a dona pegou e me chamou. Falou, Jairinho, que absurdo. O cara me cobrou nos 100 mil reais. Você não quer fazer esse disco por 10 mil? Eu falo, faço. Você acredita, Douglas? Foi assim que você virou produtor. Foi, foi. Foi muito fácil. Aí a Cassiane apaixonada por mim, falei assim, cara, você vai arrebentar no seu disco. Na época, eu tocava numa orquestra só de velhinho. Mas vocês não eram casados? Não. Não, não. Nós lançamos a música A Razão da Minha Vida antes do nosso casamento. Tanto que eu estava assinando o G.R.A. de músico no dia do meu casamento. Entendeu? Aí eu chamei a orquestra para poder tocar só de velhinhos. Pessoal de 80 anos, tocando violino. Paguei todo mundo. Não fiquei com o dinheiro da produção, porque eu falei assim, eu vou arrebentar. Está me dando oportunidade, eu vou arrebentar. Entendi. Então você pegou tudo que tinha e reinvestiu. Exatamente. Exatamente. Falei, eu vou agora. Não sei se vou poder mostrar também para o cara. Entendeu? Tipo assim, eu vou. Pode ser. Mas, enfim. Aí, com aquele dinheiro, eu contratei os músicos, músicos bons. Fomos para um bom estúdio. Deu certo. Aí alguém ouviu a produção e falou, rapaz, foi o disco por amor. Eu fiz o arranjo do Razão da Minha Vida. Aí o primeiro CD, o primeiro disco foi por amor. Não foi, Cassi? Por amor. Isso mesmo. Isso aí, o primeiro que eu fiz. Aí, esse disco deu certo. A dona da gravadora falou assim, eu gostei. É bom e barato. Falei, isso aí. Invista em mim. Muito bom. Aí comecei a fazer. Olha só, por isso que eu falo. Primeiro, conquiste. Triga o melhor. Exatamente. Aí eu me lembro, olha só. Me lembro que a dona da gravadora, na época, era a época do URV. Então ela acertava comigo em dólar. Aí o dólar tem um pequeno detalhe. Quando o dólar é novo, acontece o que, Douglas? Ele agarra e você não consegue contar direito. Quando você conta, às vezes tem nota mais ou tem nota menos, porque ele agarra a nota nova do dólar. E eu me lembro que ela me pagou mil dólares e tinha mil e trezentos ou mil e quatrocentos. Eu cheguei para ela e falei assim, olha, a senhora me deu a mais, tem trezentos dólares. Você não fez isso? Como pode? Que menino nobre, que não sei o quê. Ganhou mais ainda no coração do dólar. Aí a partir de hoje, quanto você quer para poder produzir mais? Aí eu falei assim, olha, então agora para poder produzir, eu preciso pagar isso. Eu sempre fui honesto, íntegro. E abriu o jogo? Abriu o jogo. Eu preciso pagar os musos. E você está ganhando quanto? Aí eu peguei e falei com ela, mas você não está ganhando nada, meu filho. Aí o coração dela se abriu pelo fato da minha integridade com ela. Que legal. Aí eu comecei a fazer as maiores produções da MK. E dali eu comecei a fazer para outras gravadoras. Na época tinha Line Record. Enfim. E foi onde eu entrei e comecei a produzir. Comecei a produzir bem. Eu já era, na verdade, já era maestro de uma orquestra. Então o que eu fiz? Eu só precisei ajustar. O que me ajudou muito? Eu sempre ouvia trilha sonora. Então a trilha sonora te dá essa sensibilidade. Por exemplo, o que foi o pop pentecostal? A Cassene foi a precursora disso. Por quê? O pop pentecostal, se você pegar as músicas da Cassene de sucesso que tem as paradinhas, eu pegava as cordas da forma que os ingleses tocavam, que era muita guitarra com cordas, e eu trouxe isso para o meio gospel. E com a letra da Cassene, quando o crente está firme nos pés, aí vinha com o bumbo. Eu coloquei o bumbo um pouco mais alto, aí dava pancada. O baixo. Então vinha... Aí os quatro instrumentos sobressaíam mais. Bumbo, baixo, cordas e vocal. Então isso deu uma nova concepção. Então o pop pentecostal, na verdade, entrou nisso. Então quando começaram a cantar, quando começaram a fazer sucesso, todo mundo queria esse estilo musical. Pronto, aí o Jairinho veio. Aí veio a galera atrás. Exatamente, foi um estilo musical. E é louco você falar isso, porque a gente tem muitos jovens nos ouvindo. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, até eu comecei a trabalhar com design. Design gráfico, fazia capas, coisas. E aí um cara falou assim, você não faz um logo para mim da minha empresa lá? Eu falei, faço e tal. Então eu já tinha feito uns, aí beleza. Eu estava fazendo logo. Aí ele me falou isso. Ele falou assim, cara, você não faz site? Eu falei, faço. Nunca entreguei na pinta. Isso aí. Eu falei, faço, faço. E aí, o que eu vou fazer para você? E aí, cara, eu fui na livraria comprar um livro. Caramba. De como é que usava. Na época era o Dreamweaver. Comprar o livro para ver como é que fazia. Então eu lia o livro e fazia o site do cara. E entreguei o site dele. Então é isso, né, cara? É a gente, em alguns momentos, agir com ousadia. Agir com... Falaram, não, me dá esse negócio aqui que eu vou fazer. E o máximo que pode acontecer, não terá de certo. Ninguém ia morrer. E os desafios, se você olhar bem, os desafios, quando você aceita, ele te traz um crescimento e uma maturidade muito grande. Porque ele te tira do ostracismo. Você te tira daquela zona sua de conforto. Eu me lembro que quando a gravadora me contratou e tinha o Eudes Janssen, que era o cara, que era o maestro, que tocava para todo mundo. Aí eu peguei, fiz, porque eu sempre estudei música, então eu sabia escrever pastura. Tanto que no mesmo arranjo, você procurar arranjo de Cassiane, de Laureate, de Elane de Jesus, de 1900 e pouco, eu vou te dar lá. Está no disquete. Não tem mais onde pôr, mas... Está no disquete, está lá. Então, para mim, aquilo estava sendo o quê? Um desafio. Então eu escrevia para tudo. Escrevia para baixo. Escrevia para clave de fá para baixo. Aí depois, quando eu cheguei, ela falou, não, não precisa nada disso, escreve cifras. Você só precisa escrever cabeça de nota para a orquestra e tal. Mas, ou seja, o desafio. Eu assumi o desafio. Aquilo me trouxe um crescimento. Você tinha quantos anos nesse primeiro CD? Tinha, no primeiro CD que fiz para ela, tinha 21 anos. 21 anos. Aí logo vocês já casaram? Aham. Muito bom. E aí você começou a pegar trabalhos de produção? Exato. Douglas, eu sou o único produtor do meio gospel a ter as maiores premiações em relação ao físico. Eu ia te perguntar isso. E aí tem a premiação do produtor também. Isso aí. Entendeu? Porque hoje não tem mais o físico. É, agora não tem mais. Entendeu? Então eu fui recordar disso. Quantas gravadoras estão fazendo agora? Estão fazendo com... Com views. Com streams, né? Com streams. Entendi. Aí chegam os números. Exatamente. E aí você tem premiações em números. Agora, nessa era digital agora, está sendo um problema para a gente. Músicos. Você vê que nem tem mais, porque não tem como colocar o nome. Então você tem um bom músico e o maestro, você não tem a identificação, não tem ninguém ali, não tem nada para poder informar o maestro ou o músico. E para a gente não está sendo legal isso. Ah, entendi. Não está tendo crédito ali. Não está tendo crédito. Então, porque a gente pegava o encarte, né? A gente sempre olhava, né? É, exato. É como livro. É a letra das músicas. Como livro. Eu sou ávido por leitura. Então, se você tem o seu livro, eu vou querer chegar até o Douglas e vou pedir o quê? O seu autógrafo. Então, antes, a gente via esse calor de se aproximar do artista, tanto que fazia um fila para a Cassini assinar. Hoje não tem mais isso, então está meio frio. Tem o físico, né? Não tem o físico. Interessante. É, você tem a vantagem de ter rompido as barreiras. Sim, sim. Isso é muito rápido. Dá para ser mais experimental também, né? Exato. Porque se você faz algo e não deu tão certo, beleza. Porque o imprimir era algo... Aí, no livro, para a gente, é um desafio. Porque você imprime, né? Aí não deu certo. É. Mas muito legal. E como é que foi a transição música para pastor? Você começou a falar de ter aceitado o desafio. Mas como foi? Foi no convite para vir plantar a igreja? Ou isso já estava acontecendo? Então, foi um desafio que eu não queria aceitar, ok? Porque eu estava muito confortável. Eu já tinha feito a minha empresa. Eu já tinha contratado a empresa da WSDG, do John Stork. Eles vieram, fizeram o projeto. Então, eu estava muito confortável atrás de uma mesa só. Essa empresa é o estúdio. O estúdio, entendeu? Músico, maestro, empreendedor. Eu sempre fui de empreender. Então, tanto que quando a Cassiane, no nosso casamento, foi que o estilo musical, pelo fato de eu enxergar mais amplo, foi que teve esse boom. Não por causa do Jari, mas por causa da junção, entendeu? A visão, não tem jeito. Exatamente, tem uma congruência aí. Então, quando o pastor me chamou, o pastor João Nunes me chamou para poder dirigir um culto, eu fugi. Falei, não, pastor, eu sou gago. Não dá, porque eu estava cômodo. Chegava, botava música, caixa geneleque, mesa eufônica, só os cantores bons, cordas, o pé direito da sala maravilhosa, uma sábado acústica perfeita. Estava ali realizado. Meu Deus, que coisa legal. Eu estou vivendo isso, sabe? E o músico, o cara, e da mais a parte da gente, gosta dos equipamentos. Exato, exato. Aí a Cassiane saía para poder cantar, eu ia com ela, mas quando eu voltava, porque olha só, um dos segredos do sucesso que nós tínhamos em relação aos CDs que eu produzia era o seguinte, eu vou revelar aqui. Revela, revela. Lembra que as músicas do meio circular faziam sucesso por causa das novelas? Tocava na novela e fazia sucesso. Aí eu comecei a perceber o que pode ser feito para que seja um sucesso nacional ou mundial. Aí comecei a usar acordes que os músicos de igreja usavam. Só que acontece o seguinte, eu usava os acordes naturais, só os relativos, e colocava uma cerejinha. Entendi. Para o cara poder pesquisar e falar assim, rapaz, que legal, esse acorde mudou. Então, entre o Dó e o Lá menor, eu colocava às vezes um Ré. Aí o cara, meu Deus, esse Ré aqui... Entendi. Então, quando começavam a tocar, aí eles tinham sempre alguma coisa a mais. Então, quando buscavam o arranjo do Jairinho, tinha algo simples, mas que tocava. Então, você pensou, não adianta eu querer também fazer algo complexo para mostrar quão bom músico eu sou, se o músico da igreja não vai tocar e não vai colocar no Louvor Domingo. Sim, e isso eu acho que tem tudo a ver com a maturidade musical. Sim. Porque o maestro, ele está submetido, ele se submete ao produtor musical. Então, quando eu vou fazer um disco, quando eu ia fazer um disco do Douglas, para o Douglas, eu perguntava, qual o público que você quer atingir? Quem você ouve? Quem é a sua fonte? Por que nós vamos atingir esse público? Não adianta ficar atingindo para tudo quanto é lado. Então, o maestro, ele tem que se submeter ao produtor, porque é o produtor que vai dar diretriz para o maestro. Entendi. Qual instrumento você vai usar? Não adianta usar para a cassena uma gaita de fole. Ok? O rock and roll o tempo todo, porque não é o público dela. Então, mesmo que você use uma guitarra, tem que ser no contexto que o público vai ouvir. Interessante. Entende? Mas muito sacado isso, porque eu percebo isso realmente. As músicas estão tocando, até há uma crítica. Mas olha como é uma pobreza musical de grandes músicos. Mas, ao mesmo tempo, o cara que está há seis meses aprendendo violão, ele pega qual que ele sabe fazer? Aquela ali. E aquilo se espalha pela nação inteira e pelo mundo. Isso faz muito sentido. Então, quando eu recebi o convite para poder dirigir o culto, eu estava na minha zona de conforto. Não, eu não vou. Pastor Itaú e a Cassene ia. Até que Deus afunilou. E quando Deus fecha uma porta, ele não deixa uma fresta. Você sabe disso. Afunilou e eu... Ele tranca. Ele tranca. Não tem mais jeito. É aquele negócio de Pedro. Eu vou voltar a pescar. E até os caras que não pescavam, por causa da liderança de Pedro, eu vou voltar. Então, o negócio afunilou. Aí a gente passou por uma fase muito difícil da vida. Falei, Cassene, e quando eu produzia, Deus falava comigo o seguinte, Douglas, vai lá. Sirva as pessoas com o seu dom. Eu produzia na hora de receber. Aí Deus falava, não receba. Essa é meia dura. Eu me lembro que teve uma vez que eu deitei no estúdio, olhando o estúdio, comecei a chorar. Falei assim, o senhor me deu isso daqui, agora você vai deixar eu morrer na praia? Porque eu produzia, mas nem não deixava eu receber. Não, essa é meia dura. É mesmo, andava a semear. E eu chorava, precisando da grana. Não, você não vai cobrar. Você só paga os músicos, você não vai cobrar. Parte de estúdio. Não, paga o técnico. Mas produção, estúdio, locação, não. Aí quando começou a afunilar, o culto lá era as terças-feiras. Aí a Cassene falou, vamos embora. Você vai produzir quem hoje? Não tem ninguém a produzir, então vamos comigo. E Cassene já mandando vir no culto. Aí eu fui em um culto, dois cultos, três cultos. E comecei a sentir, sabe, prazer com aquilo. Propósito, né? Eu fui... Propósito. Se encontrar, né? Exatamente. Aí foi onde nós chegamos a fazer quatro cultos, Douglas. Às terças-feiras. Como se há quatro? Nós resolvemos a dar o dízimo do tempo para Deus. Um culto seis da manhã, um culto dez da manhã, um culto cinco da tarde, outro culto sete e meia da noite. É mesmo? E nesse ínterim a gente tinha a escola bíblica. E a gente, durante o dia? E a gente, seis horas da manhã, eu falei, não, não vai dar nada, Cassene, vamos embora. O nome do culto aí, eu quero, é Deus. Muito bom. Aí eu falei, não, não vai dar ninguém, vamos embora. Quatro cultos da terça. Porque, olha só, a insanidade... Vamos lá. Por causa da insanidade de Davi... Exato. Eu vou lutar com esse cara. Ele foi lá, no nome do Senhor, e deu certo. Se ele tivesse pensado, talvez pensado muito, você vai ficando velho, você começa... Isso é verdade. Você começa a falar, não, você está mais novo, você exerce mais a fé. Vamos botar assim. Sabe, eu pensei, não, vou colocar um culto seis horas da manhã. Vai que esse negócio dê certo. Se não dê certo, a gente pelo menos tentou. E começou a vir gente. Começou a vir gente. O pessoal começou a chegar, e falei, meu Deus, deu certo esse negócio. Falei, Cassene, não estou aguentando mais. Seis, dez... Pronto. Aí fizemos quatro cultos. Começamos com um, depois dois, e continuamos com quatro cultos durante um bom tempo. E comecei a pegar... Foi uma escola, não é? Foi uma escola. Foi uma escola, foi uma escola. Douglas, sabe por que a gente sofria muita resistência e muita oposição de diáconos da igreja. Por exemplo, esse culto das seis horas da manhã tinha um diácono que não abria o portão, porque era seis horas da manhã e ele não queria vir às cinco e pouca, e o pessoal ficava na rua esperando. Ele falou, não, pastor, me dá a chave. Aí uma vez falei com o pastor João Nunes, pastor, o diácono fulano de tal, ele não abre o camarim, ele não está colocando papel higiênico lá, a gente recebe o cantor e não sei o quê. E ele não abre seis horas da manhã, aí o pastor João Nunes começou a rir. Falei, meu filho, bem-vindo ao crescimento, a Deus te forjando. Bem-vindo à igreja. É, exatamente. Aí eu falei isso para um outro pastor, pastor Flamarion. Falei, pastor, parece que, olha só, o meu pastor lá, parece que ele não está me valorizando e não sei o quê. Pastor, estou trabalhando para Deus. Pastor, estou trabalhando para o pastor, para o pastor tal, para o pastor. João Nunes está trabalhando para a igreja. Aí ele pegou o pastor Flamarion. Você não está trabalhando para a igreja, nem para o pastor João Nunes, e nem para Deus. Aquilo me deu. Falei, como não? Você está trabalhando para o seu próprio crescimento. Entendi. São dores de crescimento. Dores de crescimento. Aí hoje, sabe, a DELFA vai fazer nove anos, então, a gente teve um crescimento, você fala, as pessoas perguntam, mas por que a DELFA hoje é uma igreja relevante? Por que está acontecendo? Por que a DELFA hoje a gente conseguiu romper num lugar onde que era difícil? E depois que a DELFA foi para Alphaville, a gente cavou poços ali. Hoje tem vários pastores amigos que estão lá hoje nos ajudando, sabe, porque de certa forma... Alcançaram. Sim, sim. A DELFA hoje tem 1.500 cadeiras, não tem como colocar cento e poucas mil pessoas que moram lá. Não tem como. E outra coisa, são pastores que me ajudam a orar. Sim. Ok? O que muda? É o quarto, mas a casa é a mesma. Sim, sim. Então eu tive que entender isso. Aí quando afunilou e eu comecei a gostar do culto, aí o negócio começou a crescer, aí começa a vir, perseguição, líder. Dentro da igreja, o pastor de um homem me chamava, meu filho, acalma o ânimo e tal. Aí eu saía de Nova Iguaçu para a ilha, saía de lá chorando, 11 e pouco da noite, depois do dia todo, terça-feira, quatro cultos chorando, Cassiane, não dá, Cassiane, a gente não é valorizado. Cassiane, não sei o quê. Eu não vou fazer mais isso, que eu sei. Aí chegava, terça-feira seguinte, estava aí arrumado, vamos embora. O que é o ministério? Eu lembro meu pai e minha mãe, meu pai e minha mãe, em começo de encontro de casais, já fizeram já, sei lá, 50, 60, aí eles assim, um dia antes, aquele negócio tudo dando errado, passagem dos outros e tal, ele nunca mais, esse é o último encontro de casais que nós vamos fazer, nunca mais. Aí todos eles, aí terminava, aquele mundaréu de milagres, de gente sendo curada, dos casais vindo, fala obrigado, chorando, eles falam, não, ano que vem nós vamos fazer maior ainda. Aí, aí chegou um dia que, o negócio já estava, não tinha mais como, a gente estava com a igreja cheia e tal, e o pastor João Nunes, muito, muito feliz com a gente, é um pai, um pai para a gente até hoje, nós não saímos de lá fugidos, não saímos do Rio brigados com ele e tal, aí foi onde que, o bispo teve essa conversa, na época o pastor Samuel Ferreira teve essa conversa com o pastor Dilma, e o pastor Dilma cogitou meu nome para poder começar a igreja em Alphaville Assembleia de Deus, e como Cassiane falou, nós tínhamos, era eu, Cassiane, Caio, Jorge e Jayane, de quebra veio minha sogra, que não tem nada perfeito, olha aí, então, é um membro a mais aí, é um membro a mais, mas minha sogra foi uma peça fundamental, porque eu me lembro quando nós entramos na Rio Negro, meio dia, ela estava dentro do carro com a gente, estava eu, ela e mais duas pessoas, e nós entramos na Rio Negro, que é a principal de Alphaville, lendo o Salmo 24, quem é este rei da glória? Deus poderoso, ele é o rei da glória, sabe, foi algo forte para a gente, declaramos, porque, é uma terra difícil, eu ia te perguntar isso, qual que é o desafio de plantar uma igreja em uma região tão abastada, onde estão as pessoas talvez mais ricas do Brasil? Sim, sim, porque você vai ter ali o que aparenta, o que é, o que é e não aparenta, e o que não é, que quer, isso aí, que parece, então, essa sensibilidade, não é nem sensibilidade, discernimento, discernimento, você tem que ter, porque sempre vai chegando, sempre vai, porque igreja é aquele negócio, porta de entrada e porta de saída, é um grande ônibus, como o nosso amigo Tidê, que sempre, sempre, sempre fala, entendeu, e precisa estar sempre nesse movimento, nessa clareza, exatamente, o que que eu tive que aprender, e isso, na verdade, eu aprendi ao longo dos anos, com as minhas viagens, com o ministério, que ovelha não tem coleira, então, quando a gente faz o censo, quantas pessoas tem na sua igreja, Jairinho, 3 mil pessoas, ah, tem 5 mil, não, não, esquece, esquece, o cara está lá hoje, amanhã não vai estar, ele gosta do Douglas, ele ama o Douglas, mas se o Douglas não falar qualquer coisinha, que não foi condizente com o que ele queria ouvir, já era, o Douglas já não é mais, e tal, então, já está em outra igreja, e tem o crente, que só gosta da novidade, que é o doce do chiclete, enquanto está doce, ele está ali, depois ele sai fora, e vai para outro, exatamente, então, eu tive que aprender que, naquela região ali, o que funciona? Não eu trazer as pessoas para a igreja, não funciona isso, o que eu tive que fazer então? Não convidar as pessoas para a igreja, mas preparar pessoas para que Jesus fosse até elas, entendi, então eu comecei, o que eu faço hoje? Preparar missionários para dentro dos condomínios, exato, exato, por quê? Aí você começa a ter problema, porque igreja cheia, olha só, como um corpo, nem tudo que está no corpo faz parte do corpo, verruga, não faz parte do corpo, e cresce, o câncer, exatamente, o câncer, a unha, o cabelo, são células mortas, mas crescem, então eu precisei entender que o corpo de Cristo, não o corpo de Frankenstein, tem que crescer de forma sadia, e como que eu tenho que fazer isso? Eu faço isso treinando pessoas que hoje eu chamo de mentoria, e eu tenho várias, vários empresários, pessoas que eu dou uma direção, mas eu estou discipulando, eles estão sentados à mesa comigo, então a intenção, eu tive que entender isso Douglas, não foi fazer uma igreja para 1.500 cadeiras, porque lá é confortável demais, as cadeiras são ergonômicas, você tem a maior projeção, mapeada, até então era nossa, hoje já tem outras, mas... Com acústica. Exatamente, a acústica de lá é perfeita, eu como maestro... Não aguentou, não aguentou. Exatamente. O som é impecável lá, o som é impecável, porque eu não consigo, pela minha sensibilidade musical, então nós temos uma igreja muito boa, agradável, que eu não abro mão da presença de Deus, mas eu entendi o seguinte, que hoje você pode estar lá, amanhã você pode não estar, mas uma coisa você precisa entender, da D-Alpha, se você entrar ali uma vez só, você pode entrar uma vez e ficar, e só um dia, se for um dia ou dois dias, ou foi duas vezes, três vezes, você vai levar um pedacinho da D-Alpha para qualquer lugar que você for. Muito bom. porque todos que trabalham comigo, eu sou exigente na iluminação. Sabe por quê? Porque eu ouvia, quando eu era produtor racido, eu ouvia cantores do meio secular dizendo o seguinte, eu ouço o trabalho da Cassiane pelas trompas que o maestro coloca. Quem é esse cara? Era o Jair. Então, como também eu ouvia muitos cantores dizendo o seguinte, donos de estúdio, aqui, crente não grava, se gravava, gravava no porão, foi onde me desafiou a construir o Hewell Studio. Então, eu trouxe um cara dos Estados Unidos para fazer o melhor estúdio. Então, na D-Alpha, eu falei assim, olha, eu vou fazer da mesma forma, eu vou fazer com excelência. Então, se tem um músico que não toca bem, ele não vai tocar. Ah, mas você, não, aqui não, porque eu aprendi, busque alguém da casa de Jessé que toque bem. Tem que ter critério. Ah, mas ele está aprendendo. Beleza, ele vai aprender, mas aqui sim. Ele vai tocar um dia. Exatamente. Então, da mesma forma, o Jairo, eu tive que me preparar, eu tive que fazer psicologia pastoral, eu tive que fazer bacharelado, eu tive que fazer mestrado, eu tive que estudar, fazer arqueologia bíblica, várias especializações para poder pegar um público, alcançar o público com a minha comunicação. Demais. Porque eu entendi que ali... É um campo missionário. É um campo missionário, mas os caras vão te medir, e ali, naquela região, você tem que agir como mulher de César, não vai ser honesto, tem que provar que é honesto. Em tudo. Porque quando você chega num lugar, e você está, de certa forma, enganando, sendo aquilo que você não é, um impostor, você engana durante um tempo, mas você não engana o tempo todo. Não. Nove anos, não. Nove anos, não. Exatamente. Então, o desafio foi lançado para mim, Douglas. O desafio foi lançado numa região que as pessoas, hoje, elas estão nessa igreja, mas olha só, e não é só isso que acontece ali. É uma região que muitas pessoas são mandadas, pessoas são... Pessoas vêm de outros países, de outros lugares, por causa de uma empresa. Então, elas passam um tempo ali. Então, como uma cidade universitária... Exato. Entendi. Exato. Então, eu preciso entender que eu tenho essas pessoas, mas eu posso, essas pessoas que entraram ali, eu posso, daqui a um tempo, não tê-las mais. Interessante, hein? Viajaram, saíram. Porque aí você tem que ter uma mentalidade de qual é a semente que eu vou deixar dentro dela, que talvez eu mesmo não vou ser quem vai colher isso, né? Exato. Como é que eu preparo ele como líder, que talvez não vai ser um líder aqui, né? Sim. Vai ser um líder aonde Deus vai enviar ele na sequência. Exatamente. 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 Esse processo. Exatamente. Eu tive que me ajustar a isso, mas para mim foi muito fácil por causa das minhas viagens. Sim. Entendeu? Eu andei com muitos pastores, aprendi muito com seu pai, aprendi com outros pastores. Então, eu tenho isso dentro. Então, isso está como uma essência. Então, eu derramo neles aquilo que é o Jairo, a mensagem que eu carrego, eu entrego para eles o melhor. E eles sabem disso. Sim. Quando eles forem embora para outro lugar, eles vão levar um pedacinho da D-Alpha, eles vão levar um pedacinho do Jairo, um pedacinho da Cassiane. Uma coisa que nos marcou muito, e a gente tem compartilhado muito aqui na Família de Zascope, é o seguinte, e até algo assim que quem nos provocou a isso foi o pastor Paulo Borges, ele falou assim, que a gente muitas vezes ficou muito preocupado com o resultado, ao invés de nos preocupar em gerar processos. Então, a gente usou uma ilustração para isso. A igreja, o sucesso da igreja não é gerar muitos filhos, mas formar muitos pais. Então, não adianta a gente gerar uma multidão de filhos que nós não vamos gastar nossa vida formando pais, porque o filho que não vira um pai, ele é estéreo. Então, é só uma questão de tempo para aquilo tudo morrer. Exato. Para tudo acabar. Agora, quando eu gero um pai, eu gero um processo, de algo que não vai terminar. Então, a gente deu esse exemplo, se Adão e Eva tivessem tido um milhão de filhos que não se tornaram pais, eu e você não estava aqui. A terra não estava povoada. Mas se eles tivessem cinco que se tornaram mães e pais, era essa multiplicação acontecendo. Então, a gente vai ter que ter essa virada de chave como líderes de igreja. Sucesso não é o número de pessoas que vão. Mas o quanto de pessoas você enviou. Douglas, isso é muito sério, porque Jesus não vai vir casar com uma noiva adolescente ou irresponsável. O que gerou isso? Na verdade, o interesse nosso, uma conivência de querer só um milagre. Porque o milagre me exime... Só o resultado. Exatamente. O milagre me exime da dor do processo. Só que aí, eu tenho uma igreja de irresponsáveis, onde eu não assumo a responsabilidade com o meu irmão, e eu não passo por esse processo a me transformar em pai. O que foi? O que aconteceu com Jesus. Está lá em Hebreus. Perdão, Hebreus. Ele apresenta, vem como filho, como irmãos, e agora apresenta ao pai como aqui estão os filhos. É filho dele agora. Exatamente. Exatamente. Então, eu tenho muito cuidado com isso, de pregar, de transmitir a mensagem, exatamente nessa linha, mostrar o seguinte, cuidado, porque o povo que viu mais milagres foi o povo hebreu quando saiu do Egito. E mesmo assim fizeram bezerro de ouro. Então, milagres são os presentes. Mas a transformação que você tem é a presença no caminho, porque é o caminho. Olha que interessante, você falou em alguma entrevista, você falou assim, nós vamos passar a vida, a eternidade é aprendendo, é conhecendo. Não é isso? É conhecendo a Deus. É conhecendo a Deus. é o que ele quer enviar. Exatamente. Então, nós vamos chegar. Então, você só faz um resultado. Exatamente. Não tem linha de chegada. Não tem. Não tem linha de chegada. Ele é o caminho. Aí você fala assim, cheguei. Presta atenção numa coisa, Douglas. Eu vou daqui até... Eu vou chegar, eu quero ir aos Estados Unidos. Beleza. Aí você não desfruta. Não, aos Estados Unidos não. Eu vou daqui a Campo do Jordão. Aí você está distraído porque você quer o resultado. Chega lá, você chega. Meu Deus, que negócio legal. Que cidade bonita. Um dia, dois dias. O terceiro dia fala, caramba, mas e agora? É o que as pessoas pensam da eternidade. Que tédio. Cheguei aqui, eu vou fazer o quê? Fazer o quê? Eternamente. Está entendendo? Mas eternamente conhecendo. Então, é um caminho, é um movimento. Que demais. Entendeu? Nessa jornada de vocês, qual que é os sonhos? Vocês já estão há bastante tempo, agora, num novo desafio, mas já também há um tempo nesse desafio. Qual que é o sonho? Vocês têm sonhos de plantar novas igrejas? O que vocês estão mirando? O que você pode compartilhar com a gente? O homem que não sonha é um homem morto. O sonho, ele blinda a gente. E nós temos os nossos sonhos, por exemplo, formar líderes. Eu acho que isso foi o maior desafio de Jesus. Tentar passar o bastão para a próxima geração melhor do que eu recebi. Não por uma arrogância, mas pelo fato do crescimento. Entendeu? Então, pegar novas... Pegar esses jovens com nova mentalidade e saber que a gente... Jairinho e Cassiane passaram um tempo e cumpriram o propósito. Pegaram, entregaram. Entendeu? Então... Amigo, o fato de você trazer o Lucas aqui, para mim, mostra muito do que você está fazendo. Lucas, que lideram os jovens. Sim, que lideram o Reaja. Então, a gente tem esse sonho, Douglas. O sonho de plantar novas igrejas. Sim, mas eu acho que é mais do que isso. Porque, senão, a igreja vai... O prédio vai virar mais uma... Mais uma franquia de colocar a gente para dentro e não evoluir para que a gente alcance os que estão fora. Exato. Entende? Então, é uma coisa que todo mundo sabe. A intenção de Jesus não era construir prédios, mas construir pessoas. Então, eu acho... Isso está... Eu sou um mestre. Eu me formei nisso. Mas eu sempre tive isso de ensinar. Eu era professor de flauta doce, depois professor de música. Tanto que o que eu quero ser interessado em mim foi aprender música. É mesmo? Entendeu? Tem um lance aí. Interessante. Então, você incentivou ela. Hoje, eu passo isso, sabe? Tanto que as minhas ministrações, eu ficava muito receoso. Como que eu vou pregar? Eu não tenho voz de pregador. Eu não tenho... Olha, receba! E tal. O contexto de Assembleia de Deus. Sim, sim. Pentecostal. Não. Hoje, graças a Deus. Deus me deu uma graça para poder ministrar, mas para poder ensinar. Então, é um desafio para a gente, mas é um sonho. E além disso, você fala assim, eu não tenho essa característica, né? Mas, talvez, faz todo sentido a forma que Deus te fez para a região que você está, né? É verdade. Tem um destino, né? Verdade. E, às vezes, a gente fica assim, ah, queria ter o do outro lá, mas eu tenho outro lugar para você ir, né? Sim, sim, sim. Isso é demais. E quem não conhece a gente, aí, olha só, esses dias... É negócio de internet também, você não pode levar muito a perda da letra, porque lá atrás tem ou algoritmos, ou avatares, ou endemoniados, ou idiota. Tem muita coisa, né? Muita coisa aí. Mas acontece o seguinte, esses dias teve um comentário capricioso, falando assim, ah, mas pastorear o Faville é fácil, eu quero ver pastorear, é quem está na favela. Aí eu fiquei quieto. Por quê? Porque quem conhece a nossa história, Douglas, nós morávamos no Rio de Janeiro, mas éramos convidados para subir nas comunidades. Entrávamos com o carro de frente e saímos com o carro de ré. Várias vezes, Cassiane cantando, os meninos de 14, 15, 16 anos, deixavam a R15 deles para o lado de fora para poder assistir, aceitavam Jesus. Eu e Cassiane, várias vezes, não sei se foi por insanidade também, a gente saiu uma hora da manhã de casa para poder parar baile funk. Eu e ela. Teve uma vez que nós estávamos na praça, de frente para a comunidade, teve um tiroteio, veio um caveirão. Você sabe o que é? Aquele carro blindado do Bop e eles pararam na nossa frente e o tiro comendo solto. Falei, gente, aí o cara que estava com a gente que foi ex-traficante e tal e estava ali com a gente, pastor também, falou, não, Jairinho, não se preocupa não, porque é tiro para cima. Falei, rapaz, bala que sobe, bala que desce. Você está doido, rapaz. Exatamente. Não, não, mas o povo correndo e o caveirão parou. Quando o caveirão parou na nossa frente, o cara saiu e a gente orando ali. Por quê? Já tinha anunciado para o dono da boca que quem estava embaixo, quem ia subir era Caceno de Jairinho. O cara conhecia a gente. Aí o polícia de dentro do caveirão saiu, viu a gente orando e foi lá com a gente também. Depois também eu não fui mais. Eu falei, não, Caceno, vamos parar com essa vida. Acho que é um aviso de Deus. Então, eu peguei muita gente... É uma história, né? É uma história. Nós não queremos ir paraquedas ali, sabe? Eu peguei, eu e Caceno, nós tínhamos esse culto em Nova Iguaçu e a gente mantinha três centros de recuperação de ex-drogados. Então, eu entrava na Cracolante do Rio de Janeiro. Poucas pessoas sabem disso. Eu entrava de madrugada para poder buscar os cracolantes para poder levar para o centro de recuperação. Poucos ficavam, mas os que ficaram, os que ficavam com a gente, eles se transformavam em pregadores. Que demais. Então, a gente sempre teve um chamado. Sim. Eu acho que, às vezes, não sei se seria bom todo mundo saber também, mas tem coisas que você faz só a eternidade vai revelar. Só a eternidade vai revelar. Sem dúvida nenhuma. E eu quero te agradecer demais por você ter vindo aqui compartilhado com a gente. E te agradecer por você estar fazendo com tanto zelo aquilo que você tem colocado na sua mão. Isso é inspirador. Quando foi uma música ou uma igreja ou um trabalho evangelístico, aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. E também essa essa nobreza de nos momentos que Deus te colocou nos bastidores em que era sua esposa que estava aparecendo lá. Você ter feito isso com tanta honra. E nos momentos que Deus te chamou para estar ali na luz e você ter aceitado. Obrigado por você estar fazendo isso e que o Senhor continue dando sabedoria, graça, discernimento para alcançar toda aquela região ali para Cristo. Vai ser demais. Douglas, é o seguinte, eu sempre fiz com zelo porque quando Davi cuidava das ovelhas do seu pai, ele fazia com excelência. Quando Moisés cuidava das ovelhas de Getro, ele fazia com excelência. Quando eu era o DJ da Cassiane eu fui chamado várias vezes disso. Eu fui muito humilhado porque eu não tinha nome. Ah, é o esposo da Cassiane. Então Deus me forjou nisso. Então, quando eu fazia, quando eu ia para lá eu colocava os prelíbecos tudo em MD na época, sabe em Dati para chegar lá e fazer o melhor e procurava fazer. Jairinho era só o esposo da Cassiane mas eu fazia, tinha prazer em fazer. A transição de produtor para pastor, como que foi isso? Se eu pudesse dar um conselho para quem está participando com a gente seria o seguinte, a primeira pergunta de Deus para Adão não foi sobre profissão, não foi sobre o que ele estava fazendo, mas sim de posição onde ele estava. Muito bom. Então em qualquer lugar que você estiver faça da melhor forma. Entendeu? Se é engraxando, se é pastoreando, se é casado, seja o melhor marido. Sim. Se é pai, seja o melhor pai. Então eu tenho isso, então isso me trouxe, eu creio que isso foi algo que me trouxe até aqui e vai me levar a lugares mais altos. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Integridade. Exato. fazer inteiro tudo o que Deus focar nas suas mãos. Obrigado. Eu que agradeço. Prazer muito grande estar com você. Uma honra. Deus hoje está realizando um sonho de estar aqui, sim. É o meu. Sim, 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 de estar aqui sentado à mesa contigo. Eu sou muito ministrado por você, pelo pastor Paulo Borges. Me faz um, aqui ao vivo, marca esse encontro, eu quero dar um abraço. Combinado. Para você escrever aqui, eu vou te chamar para você estar junto. Tá bom, tá bom. Quero almoçar com vocês e fazer um pedido ao vivo e uma caneca dessa que a gente... Uma caneca dessa. Essa aqui existe só uma no mundo. Ele está até sem nariz já, Jesus. Ai, Jesus. Que legal, meu amigo. Muito bom, muito bom. Você almoçou em sua vida. Obrigado por você que ficou aqui com a gente assistindo, ouvindo até agora aqui e eu espero que tenha te abençoado, administrado e te inspirado, sabe? Vai, cara. Vai, vai além. Faça aquilo que Deus chamou você para fazer com zelo, com integridade. Grandes coisas o Senhor tem para nós. Pega o link, manda para todo mundo aí, compartilha. Você lembrou de alguém durante a nossa conversa? Manda para essa pessoa também, se inscreve no canal, deixa um comentário aí e eu te vejo na próxima, no nosso próximo podcast, próxima segunda-feira. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. E aí E aí E aí E aí